Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o dono de uma academia foi assassinado quando saía de casa. Pedro Francisco de Oliveira Neto, de 32 anos, levou vários tiros dentro do carro. O suspeito estava encostado no muro, esperando uma oportunidade para agir. Ele atirou e fugiu. Ainda não se sabe a motivação do crime.